Nichos de atuação para o engenheiro civil. Se você atua na engenharia civil, está na fase de escolher em qual área de atuação você vai escolher para atuar no mercado. Nesse vídeo, irei te passar aqui as principais áreas, os principais nichos para facilitar a sua escolha e você entrar mais facilmente no mercado da construção civil. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de te convidar, caso você não seja inscrito aqui no nosso canal, clique no botão de se inscrever, porque sempre quando a gente publicar um novo conteúdo, você vai ser notificado e vai ficar por dentro de tudo que a gente está preparando aqui para você. Agora voltando aqui para o assunto do vídeo, vamos iniciar pela área de atuação que tem uma grande demanda devido a todos os serviços da engenharia civil ter a necessidade prévia da elaboração de um orçamento de obras. Então todos os serviços, antes de iniciar a execução, previamente a gente deve saber quanto que vai custar, até mesmo para saber a viabilidade. E um profissional que sabe orçar uma obra, sabe? Sobre orçamento de obras, ele já tem uma vantagem competitiva em relação ao engenheiro que não sabe orçar uma obra. Como eu te falei, a grande maioria dos serviços previamente deve ser feito elaborado um orçamento de obras, para a gente saber quanto que vai ficar, para saber a viabilidade e também todo o escopo dos serviços necessários para executar essa obra. Então o nicho que tem uma grande demanda é a área de orçamento de obras. E caso você não tem nenhum material, você não sabe ainda o básico sobre orçamento de obras que está começando, aqui abaixo eu vou deixar o nosso livro gratuito para você fazer o download, Orçamento de Obras na Prática e também as nossas planilhas orçamentárias, planilhas de uso profissional que a gente utiliza aqui na empresa, eu vou disponibilizar para você fazer o download, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário. Segunda área de atuação, segundo nicho, é um nicho muito bacana, nicho top, que tem demanda nas mais variadas cidades, que é o nicho de recuperação de manifestações patológicas. Analise a quantidade de prédios que estão envelhecendo e também a quantidade de prédios e residências que são executadas fora dos padrões, fora do que as NBR, do que as normas exigem e por esse motivo muito precocemente acarreta uma série de manifestações patológicas e vai precisar de um profissional capacitado para tratar essas patologias. Então a área de manifestações patológicas, devido ao envelhecimento natural e devido a má construção dos novos empreendimentos, vai trazer uma enorme demanda para o profissional que se capacitar nesse nicho de atuação. Uma outra área, um outro nicho que o engenheiro civil pode atuar é na parte de treinamentos. Ele pode treinar tanto a mão de obra, pedreiro, mestre de obras, profissional ali que trabalha realmente com a mão na massa e também treinar outros engenheiros. De acordo com a sua habilidade, de acordo com a sua vivência de campo ou uma área que você domine, você pode ter um treinamento para treinar outros engenheiros civis para o mercado. No meu caso, eu tenho alguns treinamentos voltados para o engenheiro civil, como treinamentos de laudo técnico de reformas, o estratégia do engenheiro que ensina o engenheiro a iniciar do zero uma empresa e a vencer os desafios iniciais, insegurança, falta de experiência e também como começar com baixo investimento inicial e também o nosso treinamento orçamento de obras na prática. Então repare que você também pode trabalhar com treinamentos em áreas que você domine, em áreas que você tem uma total confiança para capacitar outros profissionais para o mercado. Agora o próximo nicho é a área de reformas. Analise a quantidade de prédios, a quantidade de residências que devido ao envelhecimento e também é questão de tempo para que todas as residências passem pela necessidade de executar alguma obra de reforma. Seja por necessidade, realmente ali está caindo aos pedaços, as coisas já estão ali envelhecendo muito rapidamente ou para melhorar o conforto. Às vezes uma mudança estética, receber um apartamento do zero vai deixar ali de acordo com o agrado do cliente. Então essa área de reformas existe uma grande demanda por essa área, é uma área que vale a pena você cogitar atuar aí na sua carreira. E essa área de reformas, com isso foi criada a NBR 16280 que abriu um outro nicho de atuação para o engenheiro civil que é atuar com laudos técnicos de reforma. Essa NBR ela exige que antes de toda a obra de reforma começar, tem um plano prévio de gestão de reforma para fazer a obra com segurança. E um dos itens desse plano é elaborar um laudo técnico. E esse laudo técnico pode ser elaborado tanto por um engenheiro e também por um arquiteto. E a boa notícia que depende apenas do seu conhecimento, não depende de mão de obra. Você aprendeu fazer o laudo, você vai estar apto aí para oferecer para o mercado esse tipo de laudo aí, para os seus clientes. E por fim, uma área que já é muito conhecida é a área de projetos. Se você atuar no nicho de projetos, também existe uma grande demanda, porque toda obra antes de ser executada para liberação e aprovação na prefeitura, ou seja, para conseguir o alvará, previamente devem ser feitos os projetos. Para o engenheiro civil, principalmente os projetos complementares. São eles, projeto estrutural, projeto elétrico, hidrossanitário, de combate a incêndio. E alguns engenheiros que se capacitarem também têm a condição de elaborar o projeto arquitetônico. É claro que os arquitetos eles são mais preparados, mas o engenheiro civil que tem uma aptidão natural por esse tipo de projeto e ele se capacitar, ele também pode elaborar os projetos arquitetônicos. E para a gente finalizar, a parte de construção de casas, ou seja, você construir residências, também a construção de galpão, enfim, a parte da execução de fato desses tipos de obras. Então, esses são os principais nichos que você pode escolher para atuar na engenharia civil. Analise, faça uma lista para você ter clareza, você enxergar num plano claro quais são as opções que você tem para você fazer um filtro de acordo com a sua cidade, de acordo com a sua região. Isso aqui tem pequenas variações de acordo com a sua cidade. Uma cidade pode ter demanda maior por projetos e outra maior por execução, uma maior por laudo, outra maior por reforma. E com isso, você entendendo o perfil da sua cidade, que você vai ter mais assertividade aí na escolha do seu nicho de atuação. Eu te agradeço você por acompanhar a gente mais esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, um grande abraço e até mais! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!